E ae galera, hoje estamos aqui para mais um vídeo e agora começando uma série nova de Civilization V Que no caso eu estou utilizando a última expansão, Brave New World E a última tradução e com a tradução em português Esse jogo galera foi muito requisitado, muito, 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 muito mesmo pela galera Muito, muito Eu falei, putz então vou fazer cara É um jogo que eu fiz uma série no canal, porém ela foi excluída por causa do Youtube Enfim, eu achei justo a gente fazer uma série nova, é um jogo muito bom, eu gosto pra caramba da série Civilization O Civilization V pra mim é superior ao Civilization novo que lançou, que inclusive é Beyond Earth É o Beyond Earth, Civilization Beyond Earth Enfim, dentro de fazer uma série de Civilization V ou Beyond Earth eu prefiro mil vezes a de Civilization V, sinceramente Enfim, é um jogo que me agradou pra caramba Vamos lá então, vamos jogar aqui É uma série que demora um tempo, é um jogo bem longo, mas é bem insano Eu geralmente gosto de tomar uma atitude bem agressiva no Civilization Diferentemente dos outros jogos, que geralmente eu costumo ser bem econômico Mas aqui no Civilization às vezes eu costumo pegar uma coisa mais, tipo, vai pra cima e foda-se, né? Enfim, na última série que a gente fez, tá aqui até hoje as configurações, né? A gente pegou o Pocatelo, que nunca são os Xochons, né? Que eles têm habilidade de grande expansão Eu acho que foi esses mesmo que eu peguei, né? Foi esses mesmo, ou não? Acho que foi sim Enfim, mas eu vou pegar outros caras aqui, galera E eu já sei qual que eu vou pegar, na verdade É um indígena também Ele é muito bom Na verdade, galera A civilização que você escolhe, a única coisa que ela muda, pra quem nunca julgou É os bônus e as unidades especiais E o design também muda um pouco ali das construções Mas não faz extrema diferença no jogo, certo? Mas o que eu vou pegar... Cadê os incas? Cadê? 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 Eu quero pegar eles porque eles têm um bônus, cara Que me agrada muito Olha pra você ver esse bônus As unidades ignoram os custos de terreno ao se moverem por um hexágono com colina. Não há custo de manutenção para melhorias em colinas, no resto, metade do custo. Resumindo, você tem uma manutenção pela metade e aonde você constrói construções em colinas não tem manutenção. E além disso, as suas unidades conseguem andar pelo mapa ignorando as montanhas. Porque quando você vai mover com a sua unidade, se tem uma montanha, ela sobe a montanha e ela para, ela não move. Ela gasta o dobro de pontos, se eu não me engano, para andar por uma colina. E os Incas tiram essa penalidade. Isso é excelente, cara. Principalmente para quem quer tomar uma atitude mais agressiva, quer explorar o mapa, liberar mais coisa, enfim. Cara, isso é muito bom para explorar e tudo mais. E além disso, a construção exclusiva deles é a Fazenda e Plataforma, que no caso é uma fazenda que você constrói em colinas. Você consegue a unidade especial deles é o Fundista, que no caso é uma unidade que você libera menos do meio do jogo. E aqui está o simbolozinho deles, né? Então, beleza. A gente vai jogar com os Incas, certo? A gente pode escolher o tipo de mapa. O último mapa que a gente jogou foi o mapa Terra. Eu não sei qual que a gente vai pegar, sinceramente. Eu acho que eu vou pegar o mapa Terra, mas eu vou tentar misturar um pouco, certo? Ou eu pego os Continentes? Não sei. Será que eu pego o mapa Continentes? Eu vou pegar o mapa Continentes, então, galera. Por quê? Porque senão vai ficar uma coisa muito enjoativa, certo? O mapa ser o mesmo sempre. Fica um negócio... Aqui na dificuldade eu vou pegar a dificuldade Rei, certo? Que no caso a Inteligência Artificial tem umas pequenas vantagens, né? No caso é uma dificuldade acima do médio. Um nível só acima do médio. Isso porque todas as minhas outras coisas eu fiz na dificuldade 4, que é normal. Então agora eu vou fazer uma dificuldade Rei. O ritmo de jogo vai ser um ritmo rápido também. Vai continuar sendo um ritmo rápido. Isso porque, como eu estou gravando, eu quero que o jogo avance rápido, né? Para ficar as coisas mais interessantes. E no avançado aqui a gente vai deixar todas essas civilizações. Eu quero bastante civilização mesmo. Bastante coisa, o mapa é bem cheio para dar muita treta. E o tipo de vitória vai ser... Deixa eu ver... Pode ser diplomática, cultural, dominação, científico, temporal... Tá, beleza. Eu vou deixar todos os tipos de vitórias normais. Isso vai dar um ar meio desafiador no jogo porque... A gente vai ter que... A gente vai ter que fazer com que a Inteligência Artificial não consiga chegar na vitória antes da gente, né? Eu estou começando essa série, mas não é garantia que a gente vai ganhar o jogo. Esse é um ponto muito importante de se falar. A gente pode perder o jogo, certo? É bom deixar isso bem claro. E, enfim... Então a gente vai fazer tudo isso aqui. Beleza, maravilha. Está ótimo. As configurações... Vamos julgar, meu amigo. Então é o seguinte, galera. No início do jogo, como a gente está com os Incas, a gente vai ter bastante vantagem. Porque a gente não tem penalidade de colina, né? Deixa eu ler esse negócio aqui. O grande que é refazês o mundo, nossos leais súditos os saudam. Rei Paxacuti. Vós governais o povo Inca, desde o seu início na pequena cidade-estado de Cusco. Os Incas mostravam o seu potencial à grandeza. Marchando pela guerra contra seus muitos inimigos, reduzindo seus exércitos ao pó e criando para si um poderoso império, que a abrange desde o Equador até o Chile. De fato, eles construíram o maior império já visto na América Pé-Colombiana. Mas, que meros soldados, o vosso povo era grandes construtores e artistas. E o legado do trabalho deles ainda causa admiração e inspira o mundo atual. Realmente. O Rei Paxacuti. Verdadeiramente, o vosso foi chamado o Rei que muda a terra. Novamente, ireis invocar o solo para lutar ao vosso lado? Vossos exércitos aguardam o sinal. Vós ireis restaurar a glória do vosso império? Podereis construir uma civilização que possa resistir ao teste do tempo? Essa frasezinha aqui, né? Ela é clássica do Civilization. Então, é isso aí. Vamos começar. Como eu estava dizendo, eu vou começar a construir uma cidade aqui, certo? Começar a construir uma cidade aqui do início mesmo. Eu não vou gastar tempo escolhendo posição para a cidade e tal. E a gente vai ter muita vantagem para a exploração. O que eu estava falando, né? A gente não tem finalidade de colina. Então, a gente vai ter que explorar muito, tá? É muito na exploração no início do jogo. Enfim, a gente vai construir aqui o negócio. O início do jogo é bem rápido, né? É para quem nunca jogou Civilization. Cara, vai acompanhando essa série que você vai aprender um pouco sobre o jogo. Não é um jogo muito complexo. Não chega nem perto da complexidade da maioria dos jogos que eu faço aqui no canal. É um jogo bem amigável. Então, cara, é um jogo excelente para você aprender e você começar a ir nesses esquemas de jogos de estratégia e tudo mais. Então, aqui a gente pode escolher uma pesquisa. Vamos escolher uma pesquisa. Deixa eu ver aqui. Olaria ou pecuária? Acho que eu vou pegar olaria porque eu vou poder construir o celeiro, certo? Com o celeiro eu vou poder construir... Aumentar minha população. Porque a gente tem a população, né? E assim eu vou conseguir aumentar minha produção mais rápido. Realmente. No início do jogo, como a gente vai explorar bastante e tudo mais... O início do jogo é sempre paz, né? Você tem que conseguir uma economia forte, certo? Para quando começar as tretas você já ter condição de surrar todo mundo. Uma coisa importante também no início do jogo, se você quer explorar a maior quantidade de terreno possível, é você ir andando em cima das montanhas. Porque na montanha você tem mais visão, certo? Por exemplo, aqui a gente já descobriu uma ruína. Vamos ver o que tem na ruína. Aumentou minha população. Maravilha. Ótimo. Vamos dar uma agulha aqui. O problema é que a gente não tem a penalidade de montanha, mas a gente tem a penalidade de floresta. Vale a pena lembrar disso. Então na floresta a gente não consegue andar mais de um bloquinho por vez por enquanto. Então, tipo, não é totalmente assim, liberto, né? Que a gente está para explorar, né? A gente tem as florestas ainda no meio do caminho. Se bem que tem uma civilização que também é indígena, que eles tiram a penalidade sobre andar em florestas. O que também é muito bom. Só que não. Eu prefiro zincas. Zincas são mais style. Ó, recebi 55 de ouro, que é bastante coisa para início de jogo. Esses bônus que você pega no início do jogo, cara, isso aí te ajuda demais. Aqui então a gente construiu a construção. E a gente pode esperar aqui um tempo. Ou então a gente pode começar a construir alguma coisa já. Ó, a gente pode começar a construir um trabalhador, mas eu acho que eu vou esperar para me pegar o granary. Certo? É... Acho que sim, cara. Eu vou esperar. Não, não, não. Vamos pegar um explorador. Vamos construir um explorador. Enquanto a pesquisa não fica pronto. Só para a gente não desperdiçar a produção. A gente já vai dando um jeito. Olha, que viado, velho. Eita, deu uma travadinha master ali. Os bárbaros. Não, na verdade... Ah, não é bárbaro, não. Etiópia. A gente achou Etiópia, cara. Então tem cara aqui perto da gente já, ó. Beleza, vamos pegar aqui agora a pecuária ou escrita. Pegar a pecuária mais rápida também. Ah, no próximo turno... Na verdade ainda vai faltar mais um panteão fundado. Alguém já fundou uma religião. Os viados estão querendo ir ali pegar o bagulho. Não, que treino é meu. Essa ruína aqui é minha. Sai fora. Tira o cavalinho da chuva. Tem que ficar esperto, cara. Os caras aqui são veiacão. Beleza, eu vou... Andar rápido aqui. A gente pode escolher uma produção. Vou pegar o celeiro. A gente pode pegar também uma política social. Eu vou pegar essa primeira política aqui. Que é a melhor que tem para início de jogos, sinceramente. Principalmente quem está focando em crescer mais rápido, né. Vou pegar aqui esse negócio. Ah, minha vida. E ainda liberou um pouco do mapa. Justamente isso que eu quero. Explorar aqui ao meu redor. Como a gente não está jogando no mapa mundi. Como nas outras séries. Esse mapa é aleatório. É totalmente aleatório. Então é realmente muito importante. Que você explore o máximo possível do mapa. Para saber as posições para você construir as suas cidades depois. E tudo mais, tá entendendo? Você tem que explorar muito o mapa. Uma coisa interessante também. É que no jogo. Dependendo da situação que você pega. Por exemplo, os incas. Eles têm muitas habilidades na montanha. Eles são famosos por construir coisas nas montanhas. Corinhos e tudo mais. Opa. Evoluiu a nossa anuidade aqui para fundista. Maravilha. Como eles são famosos por isso. O próprio jogo. Ele faz você nascer perto das montanhas. Você pode perceber que a gente está em um lugar muito montanhoso. Justamente por causa disso. Dependendo da civilização que você pega. Se você for pegar os aras. Provavelmente. Você vai nascer no deserto. Tá ligado? É sempre assim. Isso é interessante do jogo. Deixa eu ver. Mais 500% de construção. De produção na construção de maravilhas. Mais 1% de felicidade a cada 10 cidadãos. Não. Fornece um edifício cultural gratuito. Não. Na verdade. Na verdade. Eu posso pegar esse aqui. Por que eu vou pegar esse aqui? Porque depois tem como a gente pegar essa elite agrária. Que aumenta em 10% o crescimento. E mais 2% de alimento na capital. Isso vai ser interessante para mim. Eu posso pegar a mineração. Vamos pegar a mineração que é rápido e útil. Descobrimos acampamentos bárbaros. Os bárbaros no início do jogo são principalmente os seus principais inimigos. Maravilha. Eu descobri aqui uma maravilha natural. Muito bom. Isso aumenta a minha felicidade. Que é uma coisa muito importante. Felicidade. Descobrimos na Polinésia. Aloha. Ok. Continuamos a nossa exploração. Eu vou andar aqui perto desse esquema. A gente também tem... Opa. Os caras estão me oferecendo um de ouro por turno para eles colocarem uma embaixada. Eu aceito. Cara, um de ouro no início do jogo é muita coisa. Um de ouro no início do jogo vai por mim é muita coisa. Ó, também. É lógico que eu vou aceitar. Me dá seus louros aí, mano. A embaixada, para quem não sabe... Ela serve somente para você ver a capital do cara. Você consegue ver aonde está localizada a capital do cara e o que tem em volta dela. Mas não é em tempo real. Não tem como você ver... Não tem como você ver as unidades que estão em volta. Onde elas estão andando e tudo mais, certo? Isso não. Só tem como você ver as construções e a posição. Os bárbaros estão aqui do meu lado. Eu acho que eles não vão me atacar. Até porque a gente nem mexeu com eles. Eu rezo para eles não me atacarem, na verdade. É, eles não vão me atacar, não. Maravilha. Vamos continuar pegando aqui as ruínas. Muito bom. Ganhei 13 de cultura. Como eu falei, exploração aqui, meu amigo, vai ser levada a sério. Mas 75 de ouro. Muito bom. Aí você deve estar perguntando. Para que serve o ouro, né? Para quem nunca jogou o jogo. O ouro serve para você comprar construções instantaneamente. Você pode vir aqui na cidade e comprar uma construção qualquer. E comprar unidade também, certo? E além disso, você também pode usar para comprar terreno. Que você pode ver aqui que o nosso terreno vai sendo expandido. Você pode usar para comprar terreno. Então, tipo assim, é bom. O treco é bom. Opa, a gente achou aqui mais uma civilização. Que são os Unos. A terrinha do querido Átila, né? Cara boladão, filho. Cara boladão. Mais uma religião foi fundada. Na verdade, nem chega a ser uma religião, né? O panteão. É um protótipo de religião. É uma crinça. Ó, achamos a Arábia. Nossa Arábia aqui, pertinho dos caras. Vamos ver o que eu posso fazer. Tá, eu acho que agora eu vou fazer o santuário. Ou o trabalhador. Eu acho que eu vou fazer o santuário. Eu vou tentar comprar o trabalhador com dinheiro. Se der, se for possível. Aqui ó, agora a gente vai pegar um negócio aqui que aumenta o crescimento da nossa capital. Muito bom. Geralmente no Civilization, eu costumo focar muito em fazer minhas cidades crescerem. População, entendeu? Eu costumo fazer muito isso. Porque, cara, é muito bom você ter uma cidade grande. Para você ter população suficiente para trabalhar em todas as suas construções e coisas do tipo. A gente pode pegar aqui, arco e flecha. Isso aqui é interessante porque libera para mim essa maravilha aqui. Maravilhas, galera. Ela aumenta em 10% de todas as cidades, mas 500% de produção. Quando esse organismo se nos dá de ataque à distância. Isso aqui é muito bom. As maravilhas são construções que somente um império pode ter. Um império no jogo pode ter. E esse bônus fica só para você. Tá ligado? Então é muito bom você ter algumas maravilhas para te dar umas vantagens que, mano, muitas das vezes te ajudam pra caramba. A gente achou ali uma cidade-estado. A cidade-estado é uma cidade que não é império. É só uma cidade mesmo. É como se fosse um jogador, só que com uma cidade só. E nessas cidades, eles geralmente são fraquinhos. Mas eles podem te dar várias vantagens. Você pode fazer comércio com eles. Você pode se aliar a eles. Enfim. A gente achou outra maravilha mundial aqui, né? Muito bom. Opa! A gente conseguiu aqui explorar, né? Acho que eu vou tentar entrar um pouco mais aqui para o mapa. Tentar entrar um pouco mais para cá. Porque eu estou vendo aqui que tem algumas montanhas. Essas montanhas que são boas para dar uma explorada, né? Olha os bárbaros ali. Só que eu não estou querendo enfrentar os bárbaros. Pelo menos agora não. Então eu vou ficar na nossa, cara. Afiado! Agora eles me atacaram. Só que eles se ferraram. Porque eles me atacaram na floresta. E a floresta só tem vantagem de defesa. Esse é burro, cara. Meu Deus! Esse é burro, mano. Opa! A gente achou cobre aqui. Tá, beleza. Então vamos passar para cá. Vamos continuar andando aqui na floresta, né? Olha, a gente despeitou. Desbloqueou a roda. Muito bom. Mas eu não sei se eu vou fazer esse negócio. Não. Será que eu faço a roda mesmo? Tá, vamos fazer a roda. Vamos fazer a roda. Ah, uma coisa interessante também de você observar. Praticamente todas as cidades do jogo. Elas começam no Rio. Certo? Porque no Rio você tem vantagem de crescimento. Então, quando você for construir qualquer tipo de cidade, prioriza o Rio. Que você vai ter vantagem. Eu vou tentar aqui construir essa maravilha aqui, mundial. Essa... Esse templo e não sei o que lá. Enquanto isso eu vou... Eu vou tentar comprar um colonizador. Eu ia comprar um trabalhador. Agora eu vou comprar um colonizador. Certo? Para a gente começar já a construir as outras cidades. Porque senão... O que que acontece? Se você fica muito para trás na colonização. E você não coloniza outras... Outras regiões. Vai chegar uma hora que o mapa vai estar lotado de cidade. De todo mundo. Tá ligado? Apesar de que o mapa que eu peguei aqui é o maior de todos. Mas ainda assim... A galera coloniza para caramba. Ó. Eu estou vendo aqui que tem um cara aqui. Então tipo assim... Chega um ponto que você não vai ter expandido. Você vai ficar ali um ovinho que não conseguiu se expandir. E todo mundo está grande. Então você tem que garantir o seu. Entendeu? Para depois não passar perto. Não. Não quero guerrear com ninguém aqui. Muito obrigado. A necessidade está em uma posição até boa. Tem bastante recurso aqui para a gente pegar. Estou observando ali. Muito bom. Tá. Deixa eu pegar esse cara aqui. Hum. É rio. Não é rio não. É mar. Mar. Ruínas descobertas. Ah. Ali velho. Putz. Lado contrário da ruína. Só que tem alguém aqui mano. Eu quero descobrir quem que está aqui. Manilis está sob ataque. Provavelmente contra os bárbaros né. Então a gente sabe que tem um mar ali né. E outra coisa também. O nosso mapa. O mapa que a gente está jogando é o mapa de continentes. Então provavelmente a gente vai ter outras civilizações que a gente vai descobrir que existe. Só lá para frente no jogo. Provavelmente deve estar do outro lado do oceano. Tá ligado. Isso é um ponto muito interessante do jogo até. Porque. Você tem que. Você tem que pensar. Que existem outras né. Ok. Voltamos. Deixa eu fazer uma pausa. O povo estava requisitando minha presença. Enfim. Vamos continuar aqui. Eu posso pegar essa escrita. Será que eu pego essa escrita? Não sei. Não sei. Eu posso pegar a alvenaria. Aqui a gente tem os conselheiros né. Você pode ver que o conselheiro econômico está me mandando pegar a alvenaria. A alvenaria. Não sei. Eu vou pegar a alvenaria. Tem uma maravilha ali que me dá uns bônus muito cabulosos aí. Vou pegar a alvenaria mesmo. A grande biblioteca já foi construída. É meu amigo. A inteligência oficial nesse jogo aqui. Não brinca não cara. Não brinca não. Os caras levam a sério aqui. Ha ha. Peguei. Não. Não peguei não. Filho da mãe. Ele pegou a ruína primeiro que eu. Por isso que a ruína estava aqui. Não. Nossa. Eu vi coisa velho. Filho da mãe. Tá. Deixa eu voltar aqui então. Eu quero explorar quem que está aqui. Tá. Tem como a gente pegar isso aqui. Mais um de ouro. E menos um de infelicidade. Para cada dois cidadãos na sua capital. Mano. Perfeito. É isso mesmo que eu vou pegar. Minha capital já está com seis. Então eu vou ganhar mais três de ouro. E menos três de infelicidade. Maravilha. Vou continuar usando o meu explorador aqui. O meu explorador que aliás é fundeiro. Fundista já. Evoluiu. Muito bom. Vamos subir aqui em cima do morro. Achei os caras ali. Depois a gente pode matar uns bárbaros. Para tentar upar o nível das nossas unidades. Aqui. Os caras já estão construindo colonizador. Tá vendo? É moleque. Isso aqui são os árabes. Os caras não brincam em serviço não. Moleque. Olha aí. Nossa. Os caras estão com dois colonizadores já. Caramba. No próximo negócio aqui. Eu já consigo pegar um colonizador. É. Vai ser foda. Como eu selecionei a opção de dificuldade. Que a inteligente oficial tem uma pequena vantagem. Então acaba que fica complicado. Mas enfim. A gente está vendo aqui. As pessoas mais progressistas. A gente está em segundo lugar aqui. Não está tão ruim não, cara. Não está tão ruim não. Está bem. A gente pode pegar aqui. Que é hora de construção. Libera coliseu. Libera. Libera um monte de coisa aqui. Mas eu vou pegar a escrita agora. Porque se não. A gente acaba ficando muito para trás. Em termos de tecnologia. Está ok. Vamos andar aqui. Ah. Xito. Eu devia ter comprado o colonizador. Stonehenge foi construído. Os bárbaros estão chegando ali. Vocês viram, né? É. Moleque. Qual é? Qual é dessa treta aí? Eu vou botar aqueles aqui que é uma cidadezinha do mal. Já vou comprar aqui a... Ah, não. É 370, cara. Não sei que era 320. Não. É 370. A gente está quase... Ah, não. Filho da mãe. Os caras estão sacando minha cidade. Olha para você ver. Aousadia, velho. Porque eles vão perder muita gente. Bugou, velho. Bugou a animação. Desviado mesmo, né? Nossa, eles construíram a... A maravilha que eu estava fazendo, cara. Que bad, mano. Filho da mãe. Tá, vamos comprar o colonizador. Putz, velho. Que bosta, mano. Nossa, os caras compraram justamente o cara que... Ah, mano. Eu vou... Eu vou comprar um colonizador e vou colocar para fazer outro. Vai ser o esquema. O problema vai ser eu sair, né? A polinese está querendo fazer uma declaração de amizade. Por mim, ok. Como as tretas ainda não começaram, então a gente fazer uma declaração de amizade é até bom, né? Porque alguém já vai ficar com medo caso queira declarar guerra contra a gente. Cara, os bárbaros estão mesmo querendo derrubar minha cidade, mas eles não vão conseguir. Não adianta, meus amigos. Vocês vão morrer, cara. Tá, deixa eu... Matar esse cara. Ok. Olha, eles estão me mandando construir uma cidade aqui para cima. O que realmente é muito bom, porque ali em cima tem um monte de recurso foda. Tem algodão, aqui perto tem tinta, aqui perto tem cavalo, tem coisa para caramba, tá ligado? Só que como é que eu vou lá com esses caras? Eu devia ter... Eu devia ter alguém ali para ajudar, né? A escoltar. Eu vou tentar ir voltando com os meus fundistas ali. Só que eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar esse meu colonizador. Eu vou tentar mandar esse colonizador meu aqui para baixo, certo? Eu vou rezar para que ele não esbarre com nenhum bárbaro, porque o bárbaro consegue capturar o seu colonizador. Então, é interessante você, às vezes, mandar uma unidade militar junto com o seu colonizador. Só que como a gente não tem como fazer isso agora, vamos mandar sem nada, né? Inclusive, eu acho que esses caras aqui estão querendo fazer isso. Eles pararam de atacar a minha cidade para ir atrás do meu colonizador, vocês viram? Eu vou tentar vir aqui. Aqui eles não vão conseguir, não. É para daria. Para daria, para daria, para daria, para daria. Não sei, cara. Será que rola construir uma cidade aqui? Ou será que rola construir uma cidade para cá? Acho que rola mais uma cidade para o lado de cá, viu? Sinceramente. Eu já estou chegando aqui já com os meus caras. A gente está explorando aqui. Ah, merda. Tinha uma montanha aqui, mano. Shit. Devia ter ido. Os caras estão me dando dinheiro para caramba só para botar uma embaixada na minha capital. Meu amigo, me dá esse dinheiro aí que eu quero, velho. Meu Deus. Olha onde meu colonizador está. Opa, aqui é um local bom para me construir. Eles estão do lado dos... dos bárbaros. Mas eu acho que eles não conseguem chegar no meu cara, não. Eu acho. Estou cruzando os deuses para que não. Ah, merda. Eles conseguiram, galera. Putz, que bosta, mano. Que início bom, hein? Só isso aí vai dar... Nossa, isso aí já vai dar uma quebrada boa na nossa perna, viu? Nossa, que bosta, velho. Nossa senhora, mano. Ó, mais um colonizador já está ficando pronto. Esse aqui eu vou mandar para cima. Bom, esse colonizador que a gente perdeu, na realidade, ele a gente não perdeu. Ele foi capturado. Ele ainda está lá, mas a gente vai ter que enfrentar os bárbaros para pegar ele de volta. Provavelmente, esse colonizador nosso vai estar no acampamento bárbaro que estava aqui. Não sei se vocês viram, né? Tinha um bagulho dos bárbaros ali, né? Então, provavelmente, ele vai estar ali. Então, a gente vai em cima deles, certo? Aí, maravilha. Tem como fundar um panteão. Águas Sagradas. Mais um de felicidade de cidades em Rio. O que é bom. Crescimento das fronteiras 15% mais rápido, que também é bom. Mais um de cultura de Exagas nos conserva, o que é excelente. Sinceramente. Mais um de cultura de Exagas nos conserva. Meu Deus, isso aqui é muito apelão. Mais um de alimento para cada recurso. Mais um de alimento de campos. No caso, o campo. O campo é um bioma? Ou o campo, ele é a construção, né? A fazenda. Acho que não. Acho que se não me engano, o campo. Não, não pega isso não. Taxa de crescimento 10% mais rápido. Isso aqui sim é bom. Isso aqui é muito bom. Para aumentar o crescimento da cidade. Beleza, vamos embora. Que bosta, né, velho? Acho que não ter conseguido pegar o bagulho. Ter conseguido a nossa cidade. Isso vai ser bad, velho. Isso vai ser muito bad. Sabia que esse cara queria atacar a gente. Estava na posição boa. Vamos atacar ali os bárbaros. O pior é que eu tenho que dar uma volta aqui, cara. Os caras ali vão me atacar de novo. Tá, eu vou pegar esses meus colonizadores. Vou tentar dar um migué aqui. Passar para o lado de lá. Eu vou construir agora. Os caras estão falando para eu construir outro trabalhador. Trabalhador não, né? Colonizador. Mas eu não vou fazer isso não, cara. Sem chance. Eu vou tentar construir aqui um... Não sei, fundista? Ou um guerreiro mesmo? Tem essa biga. Mas essa biga, para eu fazer ela, eu preciso de... De cavalo. E a biga, ela é muito boa. Ai, eu não, cara. Acho que eu vou pegar o trabalhador. Vou pegar o trabalhador mesmo. Religião fundada. Agora eles realmente... Criaram uma religião. Tem um monte de... De cara já passando para... Para a era clássica. Hum... O pior é que esses caras aqui, mano... Eles estão quase matando os meus. Quanto de vida que os meus caras estão? 29, cara. Eles têm que aguentar, mano. Senão fudeu, velho. Que malditos, velho. Caramba, velho. A situação aqui está complicada, velho. Se nesse jogo nosso aqui está meio conturbado. Aí, sobreviveu. Agora a gente tem que dar um jeito de vazar daqui. É, a gente consegue. Maravilha. A gente ainda conseguiu sobreviver aqui. Tá, agora a gente vai pegar nosso cara. E tentar vazar ali pelos lados. Só pela tangente. Vou tentar construir uma cidade por aqui, ó. Isso mesmo. Tá ótimo. Sai fora, meus amiguinhos. Vou construir uma cidade aqui, ó. Pique, velho. Não é bom você construir uma cidade perto da outra. Porque ela precisa de território para se expandir. Certo? Então, sempre deixe um espacinho entre uma cidade e outra. Não constrói muito perto, não. Na real, o ideal é quanto mais longe, melhor. Deixa eu falar bem a verdade. Só que o problema é que quanto mais longe também, pior fica para você defender. Para você integrar, né. No seu império. Então, aí fica meio complicado. Porque você tem que construir estrada, conectar uma cidade na outra e tudo mais, né. Isso aí complica um pouco a situação. Vambora, meu querido. Aí, aqui vai ficar nossa nova cidade. Mas, galera. Vou fazer o seguinte. Eu vou encerrar esse vídeo por aqui. A gente está... Bem, a gente está no início muito conturbado. Vou te falar bem a verdade. Está bem complicado aqui a situação. Eu vou construir mais um colonizador ou não? Não. Eu vou construir agora algum... Algum cara para me ajudar nas batalhas. Eu vou construir um fundista. Um cara muito bom. Uma unidade exclusiva dos Incas muito boa. Mas... A gente deu conta de pelo menos explorar bastante. A gente explorou bastante o mapa. A gente descobriu duas maravilhas. Então, tipo assim... Em termos de exploração, a gente está bem. Mas a gente tem que expandir mais rápido, cara. Realmente, a gente ter perdido aquele colonizador lá não foi uma boa. Eu... Eu arrisquei, mas, tipo assim... Fazer o que? Eu ia ficar com ele parado ou arriscar? Duas opções. Mas então é isso aí, galera. Eu vou encerrar esse vídeo por aqui. Se vocês gostaram, por favor, não se esqueçam de deixar seu like. Atenção aos favoritos. Não se esqueçam de compartilhar esse vídeo na parte do Facebook do canal. Está na descrição. Dicas construtivas e sugestões. Deixe nosso comentário, se isso é muito importante. E é isso aí, galera. Muito obrigado mesmo a todo mundo. Valeu. E até a próxima. Fui.